Música Limpando E é isso aí Tem coach, tem coach Olha só, o cara tá do lado dele Cheirando o congote do cara Você acha que isso aí ajuda ou atrapalha? Olha, eu não sei o que O cara tá Eu não gostaria de alguém Ele cheirando o meu congote Falando que eu tenho que fazer não Também não gostaria não Solteu quebrar o muro do teste ali Boa, desarmou as duas bombinhas Vai conseguir quebrar esse muro aí Com o cunhoco pra pegar o lava-round E o caçado Pode ser que esse lava-round aí Atraia a rainha pra fora do compartimento Não sei o que vai acontecer Vai pegar o CV E o CV tá pegando a licença do curador Congelou muito bem O lava saiu em cima do rei E isso é bom pra ele Olha só, o reizão Pegou mais uma Tesla Subiu mais Olha só, cara Pegou bom valor ali Pegou duas Tesla Bom, o lava tá focado em cima do rei A Queen tá fazendo um walk ainda E ele... Ele levando um fetiço de esqueleto ali Com certeza ele não imagina Que ele vai conseguir pegar a rainha inimiga Com o walk dele Então ele leva esse fetiço de esqueleto Pra garantir Pra garantir E junto com o fetiço de fúria Ele somando a fúria Com um apenas de esqueleto Ele consegue pegar a rainha inimiga Mas eu acho que ele vai pegar a Queen Com a própria Queen dele, cara Olha só, a Queen vai forçar o muro Forçou o muro certo Tá? Só que olha só O lava direcionou pra Queen O lava direcionou pra Queen A Queen ele vai ficar preso ali E ele vai ter que matar a rainha inimiga mesmo ali No fetiço de fúria Somado ao fetiço de esqueleto Assim como tá Só que ele antecipa um pouco o fetiço de fúria ali Acaba soltando o fetiço de esqueleto agora em cima Mas sem a interferência da fúria O que pode ser que não seja o suficiente Pra matar a rainha inimiga Vamos ver agora O momento tenso Os corretores dele agora Não estão com uma grande quantidade de vida E ele não tem mais feitiços de cura Não tem mais nenhuma cura Pra dar o suporte Será que a Queen walk inimiga vai pegar ali? Eu não sei O ataque tá bem intenso agora Com certeza estão ali O momento decisivo Ele tem o poder da Queen pra usar Ele ainda tem O guardião ajudando agora a Queen Tem bastante curadora viva Tem, olha só Tem a limpeza lá em cima Tem, olha só Tem três goblins e três maguinhos Usou o poder da Queen Cara, tá bem caminhado Eu acho que a Queen vai finalizar essa vila Tem só a antiaérea agora pra cair Olha, a Queen forçou o muro 41 segundos pra acabar esse ataque, meu amigo Finalizando ali Olha o guardião Olha esse guardião, meu amigo Esse guardião tá mitando Pode ser Essa rainha vai conseguir mitar Vai, vai Tem 31 segundos Ele tem uma torre de bomba pra cair E tem mais uma torre arqueira Só que olha só o maguinho aqui embaixo Soltou um goblins e esperou E esperou a torre arqueira A torre arqueira e a torre bomba cair, né? Vai, o CPT comemorou, meu amigo Comemorou a ptzaça aí, ó Nossa, cara 17 segundos O maguinho ali e o goblin fazendo a limpeza Cara, o momento agora bem tenso Quebrou o muro Agora a rainha vem no suporte Vai conseguir dar o pt, boa Já colorou É isso aí, meu parceiro Vai ser pt no fio da rabiola, meu amigo No fiozinho Mas tá aí, cara Pt, pt, tá lá, ó Os caras deram mais um pt Ó O pessoal Isso aí, pode falar Do Nova Já meteu um pt Já meteu o pt O cara tá tranquilo Teve algum detalhezinho Ô, Landy Enquanto vai rolar Ah, o Juan, hein, cara Olha só o Juan Vamos ver o ataque do Juan O Juan ataca bem O Juan ataca bem Vai lá Não esquece de deixar aquele like, pessoal Compartilha a live aí Daqui a pouco tem sorteio pra vocês Mais gemas, tá Tem mil gemas pra sortear pra vocês E manda pergunta Manda pergunta bacana pra gente Bom O Juan tá vindo de um walk Um walk hogs aí, ó Soltou a queen lá em cima As doze Já descobriu duas teslas Tá Daquela Já tem uma boa Um bom valor Duas teslas Soltou dois minions ali, ó As nove Pegando o laboratório E o acampamento Soltou um maguinho Soltou um balão teste Infelizmente já foi Soltou o reizão A queen deve rodar pra dentro Vai pegar o CV de fora Na verdade vai pegar o CV Sem tomar dano nas curadoras Tá Usou, olha Tem um reizão Tancando duas TI Soltou balãozinho Olha, cara Soltou quatro Cinco balões É isso mesmo que eu tô vendo Tem cinco balões Boa Já desarmou Bomba vermelha Saiu lava Saiu lava E balão do castelo Vamos ver se vai acontecer Se ele vai conseguir Bom, o problema é que a queen focou no lava agora Vai perder um bom tempo ali O momento na verdade ele tem Parecia ser complicado Mas tá tranquilo Porque você destruir o castelo do clã inimigo Principalmente quando é um lava Fora da vila Te garante uma sobrevida pra queen walk Porque ela não tá tomando muito dano Então você não força um feitiço de fúria Nesse caso aí ele tem a oportunidade de soltar o feitiço de fúria Justamente depois da morte da queen walk Da queen walk não, desculpa Do lava round E dando aí o poder de destruir o centro de vila muito fácil E ainda vai pegar a rainha inimiga Vai pegar a rainha Um valor extremo agora Teve que usar o poder da queen Usou o poder da queen Soltou os ogs Soltou o balãozão Já usou o poder do guardião pra proteger Tá Do hit da águia Vai cair a Caiu queen Caiu o rei Caiu o castelo Aqui tem grandes chances de dar PT A queen walk ali pelo lado esquerdo Tirando a atenção de defesas importantíssimas Até uma besta que caiu ali Você vê que os corredores agora estão todos auxiliados pelo feitiço de cura E ele ainda tem um feitiço de gelo Ele tá muito bem encaminhado nesse ataque Pode ser que mesmo que os corredores aqui morram E não consigam levar tudo A queen walk pode dar a volta E conseguir levar tudo Porque ainda tem um minuto de ataque Já comemorou Já comemorou É isso aí Já comemorou Hoje a memoração PT PT Zazzo do Nova Time Elite Time que inova Traz estratégia nova E ainda fecha com o Cruel Corredor O clássico PT Zazzo do Han Tacou muito Queen ficou viva Full life No walk ali Cara Bom hein PT do cara Parabéns cara A galera do Nova É realmente muito boa Não é atoa que estão aí competindo E provavelmente indo Para as quartas de finais Do campeonato mundial Mundial Disputando aí Na verdade O primeiro colocado Ganha 250 mil dólares O segundo colocado 150 mil dólares Meu amigo É muita grana Muita grana mesmo Tá aí Meteu o PT Zazzo O pessoal do Nova Tá com dois PTs E você percebe A calma deles Eles acabaram de dar o PT E estão ali de boa Como se tivesse acontecido nada Não esquece Deixa aquele like Que é GG Lende Tem ataque Tem ataque Tem ataque Do LP Do Nova O Nova Que vem aí A autoestima alta Os caras estão embalados Estão embalados com dois PTs E vamos ver como é que ele vai fazer aí Com o walk e o aluno Tá fazendo um walk e o aluno aí O cara tá com dois PTs O pessoal do Nova A gente tá com dois PTs Tá bem mais tranquilo nessa fase Inclusive eles estão com 20 estrelas Contra 15 É se ataca mais calmo Né Agora teoricamente Eles podem ir mais safe Porque praticamente Tá difícil do Vatang recuperar Mas vamos lá Tá fazendo um walk e o aluno Olha só O Reizão Tá vivo ainda Vai pegar aquele Não Acabou Morreu o rei O Maguinho persiga o Maguinho É pegar aquela O Mago não pegou A Queen ainda tá rodando ainda com Com o walk Vai pegar o CV A walk agora pegando o centro de vila ali também E pegando Dando muito valor Porque provavelmente vai pegar Não só o centro de vila Mas também como aquela defesa aérea E aquela besta Que tá ali atrás E continuando ali Ele não tem a intenção de colocar A walk pra dentro da vila Né Não sai castelo do clã Na verdade sai Saiu um lava agora Isso é uma coisa ruim Apesar que só tem uma torre do mago Ali fritando A Queen Ele acaba usando o poder ali Vamos ver Não quebrou Não quebrou O muro O fetiche de veneno também mata os lava popes De uma forma bem agilizada E agora ele começa o drop ali Tanto do balãozão por cima Quanto dos balões com o lava round embaixo Olha a Queen tá viva ainda no walk Já usou o poder da Queen Tem o guardião Cadê o guardião? Ah acompanhou Acompanhou Congelou muito bem aquela teia Só que ele olha só Não pegou Não pegou antiaérea Não pegou antiaérea Rainha inimiga ali Porque foi no balãozão É PT É PT É PT PTzaço E vai vindo É PT cara Muita tropa viva aí Finalizando o ataque É isso aí Tem mais um balãozinho Tem servinho aqui embaixo Meu amigo PT Olha o Nova ainda tá vivo É isso aí meu parceiro Na verdade o Nova sempre esteve O Nova tá vivo Com mais um PT Tá passando o carro O Nova tá passando o carro Meu amigo Tá passando o carro Em cima do Vatang Situação complicada O Vatang já não veio Com uma moral alta pra hoje Não velho olha Os caras tão mitando hein Do Nova hein E é isso aí 3 PT's 3 PT's dos caras do Nova Deram 3 PT's Rapaz os caras tão tranquilo hein E aí Será que é um forte candidato A ganhar Cara eu acho que é Vai ser uma épica guerra Tem ataque agora de quem que é Quem que vai atacar agora Vamos lá Finalizando O pessoal do Nova Tá tranquilo Já tá garantido Lende Já estão garantidos É o Nova já tá de boa Já vai pra Semi A Semi agora que tá sendo muito boa Eu realmente tô muito ansioso Pra ver a Semi Por um lado da Semi Temos Tribe Game Contra MCS E agora o Nova Que vai se classificando Pra Semi final E vai pegar o vencedor Do Team Zou Contra o Team Queijo Isso aí Team Queijo Tá também um forte candidato O Team Queijo tá forte É eu não sei Será que Vai esperar Não dá pra falar Então beleza Temos ataque Temos o Whey O Whey é o cara O cara ataca bem Esse aí é o cara Meu parceiro Fazendo um walk-in-la-lum Vamos ver Se tem um jogador aí Que a gente pode falar Que candidato É um dos melhores jogadores Que tem aí No Clash of Clans O Whey é um deles É um jogador muito conhecido Da comunidade Tem um nível altíssimo Fazendo uma quebra de muro Na limpeza dos Lava Pups Soltou um servinho Olha só Muito tá indo bem O walk aí do Whey É e a com o walk dele Não era nada fácil Porque tava sendo Tomando dano Tanto do canhão Quanto da X-Besta E agora começa a tomar Dano de duas bestas E agora realmente Tá sofrendo muito dano E é a parte Onde que essa com o walk Vai conseguir tirar Valor do ataque É onde vai conseguir Dar o PT Cara esse walk dele Tem um valor monstro Já levou castelo Levou águia Vai levar até aí Usou um pulo agora Pra direcionar Vai levar os dois dispersores E vai Olha só Vai pegar a Queen Vai conseguir pegar a Queen Só no óleo Atravessou Tá tomando dano ali De duas bestas Ainda vai enfrentá-las duas Faltando um minuto e trinta Já tá no momento De começar o drop Já começou Já dropou E vai pegando a Rainha É muito importante Que a com o walk dele Consiga pegar a Rainha inimiga Porque senão A Rainha vai destruir Os balões dele Vamos ver se isso vai acontecer Vai pegar Olha só Desarmou já o O tornado Isso foi muito bom Momento crítico ali Que ele teve que usar O poder da Rainha dele E não vai conseguir ter o poder Pra matar a Rainha inimiga Mas ele tem um gelo ainda Eu não sei não hein Tem um gelo ainda Olha Usou Já usou o poder do guardião Vai cair a Queen Tem muito balão lá em cima Ô Lande Ô Lande Tem muito balão PTzaço Esse cara é mito Ele ataca muito Tem muito balão Olha a quantidade de balão Vivo nesse ataque Maravilhoso A Queen tá viva ainda no walk Tem 47 segundos Pra acabar esse ataque Olha aquele baby dragon Mitando, matando o rei Tem muita tropa galera Tem muita tropa Aqui é PT Pessoal do Nova aí Mais um PT Caramba Muito bom Muito bom mesmo Ô Lande Os caras tão 4 Deram 4 PT's Eu falei que o Nova Era um dos grandes candidatos A ganhar esse torneio Não é à toa Os caras são muito bons Conseguiram mostrar Uma grande eficiência Não só nos ataques Mas também em bons layouts Que o Vatang não conseguiu fazer Nada Não conseguiu Cara, 4 Os caras tão 4 barra 1 Meu amigo Os caras deram 4 PT's aí Meus amigos Os caras tão com 26 estrelas Exatamente É um timaço Uma seleção E o Wey ali É o Neymar do Vatang É o cara Do Nova Do Nova É meu amigo O Wey ataca demais Olha Agora tem o último ataque Ainda do Vatang Né?